A casa foi atingida por um incêndio em Varginha na manhã de hoje. Cadu Lopes e o Vinícius Cunha estiveram lá. Olha só. O fogo atingiu a casa que fica na rua Amadeu Peloso, no bairro Santa Maria, na parte da manhã. Caroline estava nos fundos, dormindo com os irmãos, quando sentiu o cheiro da fumaça. Eu estava dormindo, senti o cheiro, levantei e meu pai estava no banheiro. Quando eu cheguei no quarto, o quarto do meu pai já tinha pegado fogo. Quando eu chamei meus irmãos, quando nós conseguimos sair da casa, já tinha lastrado tudo. A única coisa que eu consegui salvar foi a minha morte. Foi tempo de pegar os irmãos e o pai e sair correndo. O fogo já estava se espalhando pelos cômodos. Aí meu pai chamou meus irmãos e veio todo mundo para fora. Meu pai ainda queimou, porque ele ainda tentou ir dentro da casa salvar alguma coisa, mas não conseguiu salvar nada e veio embora. Ele saiu para a rua. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Chegando lá, nos deparamos com os familiares, a família já fora da residência. Só que ainda tinha um carro na garagem. No momento que a gente chegou, esse carro estava muito próximo às chamas. Então, a primeira coisa que a gente já fez foi rapidamente retirar esse carro. Então, eu entrei dentro do carro, enquanto os outros militares empurravam, a gente conseguiu estacionar ele um pouco mais para baixo da rua. E começamos a fazer o combate diretamente às chamas. Então, nós conseguimos controlar e conter esse incêndio na parte frontal da casa, onde foram atingidos três cômodos. E conseguimos preservar os cômodos dos fundos. Não foram atingidos. Os militares conseguiram salvar um cachorrinho, que estava no quintal da casa. Existia um cachorro no fundo da casa, na parte ainda que não tinha sido atingida. De pronto, então já avisei aos militares e já começamos a fazer essa incursão para poder resgatar esse cachorro que estava no fundo da casa. Conseguimos retirá-lo de lá. No caso, tem uma pessoa que estava lá dentro que inalou muita fumaça, o dono da residência. Exatamente. O dono da residência, ele teve pequenas queimaduras, coisa pouca de queimadura, mas como ele inalou bastante fumaça, a gente levou ele com a nossa unidade de resgate, transportamos ele então até o Hospital Bom Pastor, onde ele ficou ali sobre os cuidados médicos dos plantonistas lá. De acordo com Caroline, o fogo se iniciou neste cômodo e teria se espalhado por toda a casa. Por sorte, ela e os irmãos, eles estavam nesses cômodos que ficam mais para os fundos da casa. Ela sentiu esse cheiro muito forte de queimado, achou inclusive que o pai estava queimando alguma coisa na cozinha quando foi ver essa casa, ela já estava quase que tomada pelas chamas. Foi aí que os vizinhos também viram as fumaças saindo aqui pela residência e acionaram o corpo de bombeiros. Aqui é uma zona de destruição, os vizinhos já estão derrubando aqui as paredes para que futuramente a família possa se reerguer e reerguer também essa residência. A família perdeu tudo, não tem mais nada aqui. Foi tudo destruído e consumido pelo fogo e por isso eles estão precisando de ajuda. Como é que fica agora para vocês numa situação dessa? Vocês vão para a casa de parentes, vocês estão sem nada, só com a roupa do corpo? É, vai para a casa da minha avó, provavelmente. Esse ano está puxado, né? Perdi minha mãe, meu avô e agora é isso. O corpo de bombeiros acredita que o incêndio pode ter sido provocado por um curto circuito. Porque ela me contou que no cômodo não tinha ninguém, que ela simplesmente viu o incêndio começar do nada quando viram e já estava pegando fogo. Foi logo de manhã e não tinha ninguém no cômodo e simplesmente viram o fogo e a fumaça e já começaram a sair da casa, já começaram a chamar o bombeiro, chamar o socorro e tudo mais. Olha, Caroline, eu vi você falando aí que perdeu a avó, perdeu a mãe e agora aconteceu isso, provações da vida, né? Mas...